E aí, Leonard, lembra quando falamos ontem sobre ter filhos um dia? Lembro. E se não fosse um dia? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, você tá grávida. Não, 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 não. Então? O que eu quis dizer foi, e se, e se não tivéssemos filhos? Nunca. Nossa vida é tão legal, por que íamos querer mudar isso? Hã? Acho que ia ser bem difícil criar filhos no loft que você nunca me disse que queria ter. Espera, não fica com raiva. Eu não tô com raiva, porque eu ficaria com raiva. Não tem motivo pra ficar com raiva. Você tem que girar o negócio. Eu não tô com raiva! Oi, Leonard. Eu sei disso! Oi. Fez seu jantar. Seu preferido, hambúrguer saído da embalagem direto pro prato. Obrigado, mas não tem que fazer isso. Eu tô bem. É, eu sei que não é um bebê, mas vaza quando você segura. Sério? Vai fazer piada com isso agora? Não, olha, eu sinto muito. Eu não quis jogar isso no seu colo. É que me pegou de surpresa. Eu sempre imaginei que a gente ia ter filhos. Eu sei que imaginou. É, mas eu imaginei um monte de coisas que nunca vou ter. Um prêmio Nobel, um batmóvel funcional. Mas também tem um monte de coisas que eu nunca achei que fosse ter. Como você. Tem certeza de que é o bastante? Tenho. Tá mesmo de boa com isso? Estou. Oi, pai. Que isso que o Leonard me contou que você não quer me dar netinho? Já ele pode ter uma opinião diferente.